A Sombra de Uma Paixão, de Tânia Oliveira, pelo Espírito Eudine, parte 7, capítulo 41. Desde o seu retorno, Leonor tornara-se o centro das atenções. Os demais convívios da casa dedicavam todos os cuidados à jovem. Os escravos haviam recebido ordens expressas de José Vinâncio para que nada faltasse a sinhazinha. O próprio José Vinâncio se distanciara de seus ideais separatistas e de sua luta contra o governo imperial. Já não ligava para as supostas injustiças que julgava infligirem contra o povo gaúcho. Nada mais tinha importância a não ser Leonor. Com o progressivo desinteresse de Maria Alice pelas rotinas domésticas, Eulália foi assumindo silenciosamente estes encargos. Administrava desde o cardápio das refeições até a organização das tarefas diárias dos escravos. Todos esqueciam de Maria Alice, a começar pelo próprio José Vinâncio, Que via seu segundo casamento ruir desastrosamente. A situação difícil em que se encontrava a província com uma série de injustiças na questão tributária E sendo sempre relegada a segundo plano, mantendo-se praticamente isolada do resto do país, Criava um ambiente tenso e não presidia de alguém como José Vinâncio na linha de frente Para defender os interesses do Rio Grande. Contudo, o fazendeiro não conseguia se afastar do leito da filha E negligenciava os interesses de sua terra. Muitos já falavam que a revolução era iminente e que não demoraria nada para que eclodisse. Os mensageiros iam e vinham trazendo notícias. José Vinâncio, que de outra feita seria o primeiro a defender os interesses farroupilhas, Não desejava nada além de salvar a filha amada. Diante desse quadro, o despeito, a inveja e o ciúme começaram a tomar vulto no íntimo da jovem senhora. Rufino, por seu lado, não perdia a oportunidade de envenená-la cada dia mais E um plano começou a se desenvolver no cérebro doentio de Maria Alice Certa de que Leonor desconhecia o fato da morte de Rufino E sabendo do amor que existia entre enteado e seu sobrinho A infeliz mulher começou a esboçar alguma coisa que pudesse devolvê-lhe o amor de José Vinâncio E ao mesmo tempo, terminar com aquela que considerava destruidora de sua felicidade Aproveitando-se de um momento em que Januária se afastara do quarto E Eulália se encontrava às voltas com a organização doméstica Entrou silenciosamente Leonor repousava, um pouco agitada Depois de se virar na cama, repentinamente deparou com Maria Alice Que a observava estranhamente Intrigada, quis saber o motivo daquela visita Maria Alice se aproximou e colocou seu plano em ação Sabes, querida, estive pensando Acho que já está na hora de saberes a verdade Leonor procurou se ajeitar no leito e questionou desconfiada Verdade? A que te referes? Do que estás falando? Aproximando-se um pouco mais e se postando diante de Leonor, continuou Não concordo com o procedimento do teu pai Se dependesse de mim, há muito saberias o que realmente ocorreu Não cabendo em si de curiosidade Mas ao mesmo tempo temendo que Maria Alice lhe estivesse envenenando a alma Leonor retorquiu Fala logo que te trouxe aqui Não quero ser molestada com tuas mentiras Inconformada com a posição que passara a ocupar em sua própria casa Maria Alice desfechou Sempre soube que odiavas o tal negro Rufino Mas francamente, não deverias ter feito o que fizeste Surpresa, Leonor perguntou Não sei do que estás falando Jamais fiz nada a ele Felizmente ele e Florencio foram vendidos Se é isso que te referes, não te entendo Seria a melhor coisa que lhes poderia acontecer Maria Alice deu uma risada estentórica e replicou Como manifesta a maldade Vendidos? Foi isso que te disseram Ah pobre Leonor, não pode saber de nada Tão doentinha, tão coitadinha Sabes o que mais? Não te disseram porque tu podes morrer a qualquer hora Extremamente pálida O rosto porejado de suor e a voz sumida Leonor indagou Sei que te deleitas com o mal que estás me infligindo Mas termina logo com esse tormento Peço-te O que aconteceu com Rufino e Florencio? Maria Alice rodopiou ao redor do leito Indo de um lado para o outro e falou com satisfação Mentirosa, traidora Assim como traíste Afonso que te amava loucamente Traíste a confiança de Rufino e Florencio A verdade é que destrói a todos que te amam Inclusive a teu próprio pai Exasperada, Leonor tentou Como era de seu costume Tapar os ouvidos para não ouvir As acusações de Maria Alice Sua madrasta, no entanto, se aproximou E segurando-lhe os braços Impediu-a de fugir A avalancha de acusações Que derramava sobre ela Tens que ouvir tudo, traidora Teu pai mandou matar os negros Tenório, churrou Até quase a morte Depois, como se não bastasse Deixou-os apodrecer ao relento Sendo até comidos pelos cachorros selvagens Jamais vi tanta barbárie Ao ouvir as palavras de Maria Alice Leonor ficou perplexa Chorando de forma incontrolável Exigiu a presença de José Venâncio Preocupada com as consequências De seu gesto Maria Alice ia se retirando Quando Miguel entrou no recinto Ao ver Leonor em estado de choque Voltou-se contra ti Perguntou descontrolado O que fizeste, tia? Como entraste aqui Sabes que não és bem-vinda Com os olhos arregalados Com uma expressão de desatino Maria Alice retrucou Eu tinha que contar a verdade Para ter o amor de José Venâncio de volta Temendo pela saúde mental da tia Miguel afastou do quarto E procurou atender a Leonor Por favor, minha querida Diga-me o que houve Com os olhos marejados de lágrimas Que não caíam Leonor se abraçou em Miguel E gritou Eles os mataram, Miguel Eles os mataram Quem? De quem estás falando? De Rufino e Florencio Não era necessário tirar a vida deles Rufino nunca me fez mal E Florencio era um homem bom Por que fizeram isso? Miguel tentava elaborar uma resposta Quando Afonso e José Venâncio Adentraram o quarto Tão logo ouvir os gritos de Leonor Eu lá lhe mandara chamá-los imediatamente Com extrema dificuldade Leonor tentando se levantar do leito Disparou contra o pai Por que os mataste, pai? E por que me mentiste desta forma? Sabes que vou morrer E me deixas partir com esse remorso Pego de surpresa José Venâncio procurou se defender Calma, Leonor Olha o que dizes Sim, os mandei matar Para vingar tua honra Leonor desatou a chorar inconsolavelmente Quando conseguiu falar Disse ao pai Rufino jamais tocou em mim, pai Entendeste mal E Florencio era um homem bom, livre Que só quis ajudar Rufino Afonso resolveu intervir Não deves defender esses negros, Leonor Sabemos que Rufino te desrespeitou Voltando-se para Afonso Leonor argumentou Não desejava vê-los nunca mais Em minha vida, é verdade Mas nunca os acusei de nada Diante da situação delicada Que se criara Todos permaneceram em silêncio José Venâncio esperou Miguel Medicar a filha E vendo-a mais calma Declarou decidido O que está feito, está feito Não podemos mudar o passado Ademais, esses negros Deviam ser mesmo castigados exemplarmente Tinha que dar essa resposta à sociedade Não poderia deixá-los ir Sem prejudicar minha reputação Além disso A impunidade criaria ensejo Para novas tentativas do mesmo teor De hoje em diante Esse assunto está encerrado, entenderam? Todos concordaram Que o melhor mesmo Seria esquecer o ocorrido Leonor, no entanto Sabia que jamais poderia sepultar No íntimo de si mesma A terrível ideia De que fora responsável Pela morte de Rufino Em suas recordações Vinha-lhe a mente O dia em que o enganara Fingindo aceitar A pedido de Joana Acompanhá-lo até a fronteira Apesar de ser prisioneiro E lhe parecer lícito Tentar fugir Aquilo incomodava sobremaneira De repente estremeceu Lembrou-se da promessa Que ele lhe fizera De persegui-la Mesmo depois da morte As ideias surgiram Como uma enxurrada Em sua mente Relembrou que fazia algum tempo Sonhava constantemente Com o ex-escravo Arrepiou-se ao ver Nitidamente em sua tela mental A imagem de Rufino Insanguentado Expelindo o odor fétido E lhe chamando de traidora Indefinível mal estar Tomou conta de Leonor Chorando muito Pediu a todos Que se retirassem Com exceção de Januária Com o semblante benevolente Que lhe era peculiar A escrava aconchegou Suas sinhas em seu colo De inumeráveis filhos Alguns realmente seus Outros adotados Ao longo da vida Acariciando os cabelos De Leonor Sussurrou-lhe ao ouvido Não adianta chorar, fia Vamos rezar Para Rufino te perdoar Ele te amava Há de perdoar, sinhazinha A proximidade de Januária Com suas emanações amorosas Adquiridas em longas E dolorosas jornadas Pela terra Permitia a espiritualidade O ensejo havia muito esperado Tinha algum tempo Que Florencio procurava Se aproximar do filho Que ele ignorava Totalmente a presença Acompanhado por Mehmet e Isadora O ex-escravo esperava Pacientemente um momento adequado Para interferir na vingança cruel Que Rufino impigia O espírito enfraquecido De Leonor Ao ouvir as palavras De Januária Ditas com tanto amor E confiança Rufino notou Que algo diferente Lhe tocava o íntimo Esquecera-se por completo De seus afetos Mais queridos Jamais dedicaram Pensamento Sequer à lembrança Da mãe e do pai Que conhecera Já nos últimos momentos De sua vida A sede de vingança Fora tão voraz Que ouvidara A tudo e a todos Naquele momento Entretanto Por um instante Recordou as derradeiras Palavras de Florencio Tu tem que perdoar A moça Ela é ingênua Não mediu as consequências Do teu feito Perdoar? Como isso é possível? Não Ela não pode ficar livre De jeito nenhum Falta pouco Para eu ver ela Completamente Sob o meu domínio Pensava Mas a ideia voltava Retumbava em sua mente Sempre Em determinado momento Rufino abriu os olhos Desmesuradamente Esfregou-os com vigor Não podia acreditar No que via De pé à sua frente Florencio observava Com aspecto muito sério Rufino foi ao seu encontro Sem poder esconder A surpresa Pai Desde quando tu tava aqui Pensava em ti Nesse momento Pai Há muito tempo Só vejo essa gente Terrível ao meu redor Pensei que já tava no inferno E nunca mais te veria Florencio meneu a cabeça E falou com gravidade É, filho Eu também me enganei Em muita coisa Tenho aprendido muito E entendido o porquê De tanto sofrimento Em nossas vidas Consegui me libertar Um pouco Mas vejo que ainda Te prende a ideia De vingança Rufino se impertigou E retrucou Amargurado Sei que tu não concorda Mas não posso Abrir mão desse direito É a única coisa Que me restou, pai A vingança Dessa traidora Florencio falou Em tom paternal Filho Tu falou há pouco No inferno Se continuar Perseguindo essa moça Vai abrir mão Da tua libertação Esse inferno Que tu tá vivendo É fruto Do teu comportamento Tenta ao menos Esquecer um pouco Pra um dia Poder perdoar Rufino se afastou Enraivecido Voltando-se para o pai Contrapôs em tom agressivo Se tu veio aqui Tentando me afastar De Leonor Perdeu teu tempo Ela é minha presa E não deixa ela nunca Com tristeza Florencio intentou Ainda dissuadi-lo De suas ideias De vingança Ponderado As próprias palavras Retorquiu Rufino Tu teve outras vidas O suplício Da escravidão Te foi dado Pra que tu buscasse Na humildade O reequimento Do teu espírito Leonor Já te pertenceu Sim Mas tu maltratou Ela com teu ciúme Quanto à tua prepotência Levou a pobre A cair em erro E ainda hoje cobra A infidelidade Que tu mesmo provocou Rufino ficou lívido Sem saber como Imagens Livinham a mente Rápidas Mas cheias de vida E emoção Via semblantes Conhecidos Com outras formas físicas Realmente Sua tirania E egoísmo Haviam levado Leonor Ao desespero E a tentativa De fuga Imprevidente Orgulhoso E rico Desdenhar Os que lhes serviam Com lealdade Considerando-os Inferiores E tratando-os Como os animais Confuso Rufino Não sabia o que dizer Sabia que se tratava Dele mesmo Só não entendia como Criavam-se Naquele momento As condições Necessárias Para a esfera Espiritual Superior Agir De repente Ouviram a voz De Leonor Que chamava Por Rufino Adormecida Jovem Procurava O seu perseguidor No intuito De rogar-lhe O perdão Afim de ter Mais paz Muito enfraquecida Física E espiritualmente Leonor Buscava a remissão De suas faltas Diante da morte Iminente Despertando Daquele estado Especial E particular Em que se encontrava Rufino Ao vislumbrar Leonor Sentiu o antigo Despeito Retornar E aproximou-se Ameaçador Em breve Tu vai estar aqui Vou cumprir A promessa Não vou te deixar Nunca Apavorada Leonor Tentava se explicar Eu não sabia Rufino Tens que me perdoar Vou morrer Rogo que me perdoes Por favor Nunca Chega de falar Em perdão Tô cansado disso Tu vai morrer Eu vou estar te esperando Pra acertar As nossas contas Leonor Se prostou Aos pés Do seu algoz E implorou Perdoa-me Rufino Nunca aceitaria A morte de alguém Por minha causa Houve um grande Mal entendido Rufino Tinha conhecimento Do engano ocorrido Mas aproveitava Os bons sentimentos De Leonor Para subjugá-la Ainda mais É culpada Por minha desgraça Logo teu marido Vai descobrir Quem tu é A santinha Leonor Ingrata E traitor Isso é o que tu é Chorando muito Leonor Retornou Nos fluidos A verificar É que o livro Lívio É que o livro É o que tu é Portadores de virtudes Espirituais Consideráveis Aquelas almas Amigas Lhe proporcionavam Fluidos Confortadores Naquele momento Extremo Apesar da boa Vontade de Afonso, a afinidade que ligava sua jovem esposa ao seu filho começou a fazê-lo desconfiar de que algo mais sério ocorrer entre os dois. Rufino trabalhava com afinco para que a cena final daquele drama se desenrolasse. Capítulo 42 A ligação psíquica que se estabelecer entre Leonor e Rufino inviabilizava um socorro mais efetivo a jovem. Memeti e seus auxiliares continuavam apostos, mas o remorso que atormentava a moça a deixava em condições de peculiar vulnerabilidade ao domínio de Rufino. Nesse caso, tornava-se difícil o auxílio, pois a própria vítima se apegava ao seu algoz, ao identificar a facilidade com que excediu seu focinho sobre Leonor. Rufino tornou-se mais ardiloso e passou a exercer uma influência devastadora sobre a organização psíquica e física da jovem. Isadora e sua mãe permaneciam incansáveis junto a Leonor. Em oração, procuravam desvencilhá-la dos fluidos teletérios que se iam acumulando em seu perispírito. A teia fluídica em que Rufino a encarcerara, no entanto, demandaria longo tempo para desfazer-se. Conformados e submissos com o desenrolar dos acontecimentos, Meme te aconselhou. Nosso propósito maior é amparar Leonor, independentemente do caminho que tenha escolhido. A faixa psíquica, em que cristalizou sua mente voluntariamente, cria grandes dificuldades a nossas ações. Nossa missão exigirá muito trabalho e equilíbrio, a fim de que possamos proporcionar-lhe as condições de recuperar sua consciência de espírito livre e mortal. Por algum tempo, permanecerá jungida ao nível de afinidades que sua atual condição lhe angariou. Mantenhamos nossa fé e confiança ilimitadas na bondade divina e no amparo de nosso Mestre Jesus, rogando a este amigo que nossa Leonor retome o equilíbrio devido e retorne ao aprisco divino. O ambiente favorável criado pela ação direta da prece poderá auxiliá-la decisivamente nos momentos finais. Mantenhemos a serenidade. O momento é por demais grave e precisamos nos confiar ao amparo misericordioso do Senhor. Unamos nossos esforços na certeza de que chegará o dia em que nossa amada irmã se erguerá para sua redenção espiritual. Os laços que nos ligam a ela fazem nosso coração confranger-se diante de seu destino na atual encarnação. Mas não devemos esquecer que, acima de tudo, Leonor é filha de Deus e tem o espírito livre para fazer suas escolhas. Aceitemos este momento com a certeza de que nossa amada irmã e filha um dia despertará. Por ora, devemos estar atentos, pois o momento do desenlace se aproxima. Enquanto Memet dava algumas orientações a dois enfermeiros presentes, Isadora e sua mãe, muito emocionadas, oravam, rogando o amparo divino àquela hora derradeira. O estado físico da moça piorava minuto a minuto e o ambiente no casarão era de absoluto desespero. Sem poder esconder por mais tempo a dor que o oprimia, Miguel montou em um cavalo, galopando sem rumo em direção ao campo, pois precisava sair para dar vazão à sua angústia. Depois de andar por alguns minutos, desceu do cavalo e, dando alguns passos incertos, deixou-se cair de joelhos. Enlouquecido pela dor, clamou aos céus, Por que, Senhor? Me fizeste encontrar, Leonor? Se jamais a poderia ter ao meu lado. Por que a colocaste em meu caminho só para que eu a visse partir? Por que conhecer um grande amor para em seguida perdê-lo? As perguntas sucediam e uma aparência de derrota e prostração tomava conta de Miguel. Lutava para esconder a dor que o sufocava, mas chegar a seu limite. Sentia que ia enlouquecer. Precisava falar com alguém e desabafar. Mas quem? Quem poderia conhecer seu segredo sem levantar qualquer suspeita de adultério em relação a Leonor? Quem acreditaria que, em nenhum momento, ele se valera de sua condição de médico para se aproximar da jovem com intenções indignas? De repente, lembrou-se de Lúcia. A prima de Leonor era sua confidente e, por certo, saberia lhe ouvir com a descrição necessária. Rumou imediatamente para a fazenda de Antero. Ao chegar, foi recebido com alegria por Dona Francisca. Verificando o nervosismo do rapaz, a boa senhora perguntou. O que há, meu rapaz? Estás com aparência fatigada, com olheiras? Miguel respondeu com franqueza. Minha senhora, tenho buscado de todas as formas ajudar Leonor, mas acho que fracassei. Dona Francisca procurou consolá-lo, apesar de ter os olhos cheios de lágrimas. Não deves ficar assim, meu filho. O caso de Leonor foi decidido por Deus. A doença dela é muito grave. Sim, mas eu queria ter podido fazer algo mais. Sinto-me um fracassado. Naquele instante, Lúcia entrou na sala e, cumprimentando Miguel, foi inteirada por Dona Francisca do que estava ocorrendo. Penalizada, aconselhou com brandura. Não te deves culpar, Miguel. Fizeste o que estavas ao teu alcance. Miguel olhou para Lúcia e comentou. Gostaria de trocar algumas palavras com a senhorita. Seria possível? Percebendo que se tratava de um assunto particular, Dona Francisca pediu licença ao que Miguel convidou Lúcia para saírem a fim de tomarem um pouco de ar. Preciso falar com alguém. Acho que vou enlouquecer. Lúcia olhou para o jovem e procurou tranquilizá-lo. Do que se trata? Podes confiar em mim? Sempre fui a melhor amiga de Leonor. Foi por isso que eu vim. Estou desesperado, senhorita Lúcia. Não estou perdendo apenas uma paciente ou a segunda esposa de meu pai, mas o grande amor de minha vida, disse Miguel com a voz embargada. Depois da confissão, passou as mãos pelos olhos úmidos. Lúcia, que já percebeu os sentimentos do rapaz, procurou confortá-lo. Se eu sei, havia notado já há algum tempo o sentimento que os une. Também sei que jamais fariam algo que magoasse o senhor Afonso. Era tão evidente assim. Achas que alguém mais percebeu? Não te preocupes. Todos estão envolvidos com a saúde de minha prima. Sei o quanto deves estar sofrendo e partilho de tua dor. Também amo muito Leonor. Sim, mas tu podes lamentar apertamente enquanto eu tenho que calar, esperando que meu coração se despedace. Além disso, sou médico. Não posso demonstrar minhas emoções. Entendo o teu drama, mas precisas ser forte neste momento para que ninguém desconfie de tua dor. Irias macular a memória de Leonor se qualquer suspeita fosse levantada. É verdade. Estou tentando dissimular de todas as formas, mas o fato é que a minha tia Maria Alice já sabe e meu pai começa a desconfiar. Lúcia empalideceu e aconselhou preocupada. Deves ter muito cuidado com tua tia. Sei que aprecias, mas ela sempre detestou Leonor e não hesitará em lhes fazer mal. Não estás exagerando? Será que minha tia seria tão pérfida em se vingar de alguém que está à beira da morte? Lúcia fez sinal positivo com a cabeça. Lamento lhe dizer, mas sei que ela não levará em conta a situação de Leonor. Minha prima sofreu muito desde a sua chegada e, pelo que sei, a senhora Maria Alice não está muito bem. Parece que todos ficaram doentes desde que aquele escravo morreu. A senhorita acredita em assombrações? Perguntou Miguel incrédulo. Lúcia respondeu com firmeza. Quem mora nessas fazendas não pode deixar de acreditar ou vencer coisas inimagináveis, especialmente nas senzalas. Talvez seja possível, não sei, mas não quero importuná-la mais. Agradeço a sua atenção. Antes que partas, quero lhe entregar uma coisa. Aguarde um momento. Curioso, Miguel resolveu aguardar. Alguns minutos depois, Lúcia voltou e lhe entregou o colar com o rubir que Leonor lhe dera. Não posso aceitar, senhorita Lúcia. Foi o presente que Leonor lhe deu antes de... Lúcia interrompeu. Sei que, na verdade, ela gostaria de dar-lhe ao senhor, mas como justificaria este presente? Um coração de rubi seria uma confissão, não é mesmo? Tens razão. Seria constrangedor para ela. Agradeço-lhe de todo o coração. Creio que guardaria este presente como uma dádiva da valiosa. Despediram-se e Miguel retornou à fazenda. Lá ele era guardado para satisfazer um estranho pedido. Ao chegar, Miguel se dirigiu imediatamente ao quarto de Leonor. Para sua surpresa, a moça estava mais consciente. O trabalho desenvolvido na espiritualidade fizera com que ela se livrasse daquele torpor que a envolvera desde que soubera da morte de Rufino. Muito magra e pálida, estendeu a mão sobre os lençóis e disse Não ouso falar dos meus sentimentos por respeito ao teu pai, mas sei que partirei em breve e não posso negar o que já sabes. Miguel se aproximou solícito e, segurando a delicada mão de Leonor, colocou sua mão sobre os lábios da moça e afirmou Não será preciso, meu amor. Sei que me amas também. Sim, amo-te. E preciso te contar algo. Algum tempo antes de me casar com teu pai, sonhei com um jovem pedindo-me para não levar adiante aquele casamento. Leonor fixou o olhar em Miguel e finalizou. Eras tu. Acho que se tivesse aceitado esse conselho, tudo poderia ter sido diferente. Emocionado, Miguel procurou desconsiderar o alvitre do sonho e declarou Isso não importa. Quero que saibas que permanecerei fiel a ti para sempre. Já decidi que não terei outro amor em minha vida. Leonor sorriu tristemente e perguntou Isabelle, teu pai me falou das cartas que não respondestes. Não convém fazermos promessas neste momento. Por certo, não poderemos cumpri-las. A vida te mostrará outros caminhos. Com o tempo, serei apenas uma lembrança. Sem poder esconder seu desespero, Miguel se aproximou e tornou com a voz embargada. Não te posso deixar partir, Leonor. A vida não terá mais sentido para mim. Duas grossas lágrimas rolaram pelo rosto de Leonor E ela afirmou com dificuldade Talvez seja melhor assim Como conviveríamos com essa situação? Jamais magoaria Afonso Miguel concordou com a cabeça e prosseguiu Sei o quanto és nobre em teus sentimentos, minha querida Já eu não sei se poderia fazer o mesmo Renunciar a ti seria muito difícil Não te poderia ver casada com meu próprio pai Peço-te que mantenhas esse assunto entre nós Afonso não nos poderia compreender infelizmente Seria doloroso para mim saber da sua infelicidade Deslizando suavemente sua mão Sobre os dedos de Leonor Miguel concordou Será como quiseres Nada falarei se isso te fizer feliz Leonor deu um longo suspiro Já carregava muitas culpas E não suportaria ser a causa de maiores tristezas Ela então deixou que ele soubesse a respeito do seu pedido Expressando preocupação Tentou demovê-la de seu intento Com extremo cuidado para não magoá-la Sinto muito Mas não concordo com nenhum passeio Estás muito debilitada Qualquer esforço poderia Ser fatal? Ora que tolice Apenas me faria viver um ou dois dias a mais Não vou abrir mão desse desejo Naquele instante Afonso entrou no quarto Acompanhado de Maria Alice A perturbada mulher não os poupou com suas insinuações Ora vejam só Parecem dois pombinhos fazendo juras de amor Miguel se levantou e obtemperou enraivecido Sei que não se respeitas Leonor Nem nesta hora é difícil O que pensas ganhar com essas acusações? Teu marido não te amará mais por isso Tenha certeza Pelo contrário Afonso Estranhando a tom de voz do filho interveio Calma Miguel Tua tia não sabe o que está dizendo Não é mesmo minha querida Propositalmente Afonso se dirigiu a Leonor Esta que a toda escutava Falou preocupada Realmente Tu não me deves julgar Pelas palavras de tua irmã Nunca te dei motivos Para qualquer desconfiança Ao meu respeito Afonso se aproximou de Leonor E beijando-lhe a fronte Declarou És o ser mais puro que conheço Sei que não me enganarias O tom de dúvida de Afonso Deixou um pesado silêncio no ar Miguel procurou mudar A direção perigosa que o assunto tomava Leonor deseja dar uma volta pela fazenda Se depender de mim Eu desaconselho esta providência Ela está muito debilitada Preocupado Afonso voltou-se para Leonor Estás mesmo pensando nisso? Acho que Miguel tem razão Não deves abusar de tuas forças Maria Alice Visivelmente influenciada por Rufino Entrou na conversa Quem sabe se ela for até o túmulo do negro Ela não terá mais paz Talvez ele até possa perdoá-la Dessa vez foi Afonso quem a censurou Chega Maria Alice Estás perturbada Saia daqui Não quero mais vê-la no quarto de Leonor Só faz-se piorar Tomada de cólera pela atitude do irmão Que também admoestava por causa de Leonor Falou precipitadamente Ah é assim meu irmão Depois de tudo que eu fiz por ti Me retribuis dessa forma? Se não fosse por mim Não estarias casado com essa rapariga Afonso e Miguel se voltaram E o primeiro entepelou O que dizes? O que tens a ver com meu casamento? Maria Alice prosseguiu É a mais pura verdade Tu deves a mim esse casamento Fui eu quem mandou Rufino atacá-la na estrada E depois te disse para ir salvá-la Viraste um herói para a mocinha por minha causa Depois foi fácil convencê-la a desposar-te Afonso passou as mãos pelo rosto Em uma atitude de desespero Quis atingir Maria Alice com tapa Mas Miguel segurou Atraído pelas vozes alteradas José Venâncio entrou no quarto Livre da Maria Alice recuou Ao indagar o que ocorria A resposta foi o silêncio absoluto Impaciente José Venâncio falou agitado Quero saber o que está acontecendo Digam-me imediatamente Exige uma resposta Afonso estava envergonhado Não podia imaginar que a irmã tivesse feito aquilo Acabara de saber que Leonor se casara com ele Por um capricho de Maria Alice Que criara uma estratagema para impressionar a moça Estava aniquilado Não conseguia fitar Leonor Tal humilhação que sentia Miguel mais ponderado E avaliando os sentimentos paternos Convidou José Venâncio A se retirar Para falarem mais à vontade José Venâncio olhou para Leonor E notando o sofrimento da filha Decidiu que resolveria o assunto ali mesmo Voltou-se para Maria Alice E indagou abruptamente O que tens a ver com isso? Por que não querem me dizer logo o que está acontecendo? Miguel tomou a dianteira e esclareceu Não sei ao certo, senhor José Venâncio Mas pelo que entendi A minha tia exerceu um papel indevido No casamento da senhorita Leonor com meu pai Como? O que está dizendo? É a verdade, disse Afonso Lembras do dia em que Rufino atacou Leonor na estrada? Sim, é claro O desgraçado atacou Leonor justamente no dia em que ela ia à casa de meu irmão Pois bem Prosseguiu Afonso amargurado Não foi o caso que levou Rufino até Leonor Foi Maria Alice quem o instruiu a atacá-la Para que eu pudesse salvá-la e assim aumentar a admiração de Leonor José Venâncio parecia não entender o que eu via Sempre desconfiara da participação de sua mulher naquele casamento Mas não podia imaginar que ela chegaria tanto Encolerizado, dentes cerrados Balbuceu para Maria Alice Confirmas o que acabo de ouvir? Mandaste um negro atacar minha filha Não pensaste no perigo em que colocaste Leonor Maria Alice tremia enquanto falava Não pensei nisso Era só para ajudar no casamento A tua filha sempre foi um obstáculo à nossa felicidade, José Queria vê-la ao lado de meu irmão que a amava e a faria feliz Mentira Bradou José Venâncio Não estavas preocupada com a felicidade dela? Queria vê-las longe daqui Para poderes agir conforme teus intentos sórdidos Afinal de contas, tudo deu certo Não sei por que te exaltas assim Disse a mulher de forma leviana Deu certo Trouxeste a completa infelicidade a duas pessoas e achas que tudo deu certo Olha para o teu irmão Olha para Leonor Vês a que ponto chegaste Preocupado com Leonor Miguel solicitou que todos se retirassem para que a moça repousasse Abraçando carinhosamente a filha, José Venâncio falou Perdoa-me, querida Perdoa o teu pobre pai Que não impediu que fizesses esta tolice Eu deveria ter imaginado que essa união irrefletida tinha sido planejada Com algum objetivo escuso Perdoa-me, filha Chorando muito e preocupada com Afonso Que ficaria em uma situação muito delicada Leonor tentou argumentar Não me peças perdão, pai Não fizeste nada para me magoar Estão todos esquecendo que aceitei Afonso por esposo Não fui obrigada a nada Foi escolha minha Afonso se aproximou de Leonor e sussurrou Eu estava tão apaixonado que não percebi que não me amavas Achei que o teu entusiasmo juvenil era o sinal de que me querias Leonor sofreu ao extremo Sabia que aquele homem lhe dedicara o melhor dos seus sentimentos E não poderia ser a causadora de sua infelicidade Olhou para Miguel como pedindo perdão pelo que ia dizer e tornou Não te maltrates assim Afonso Jamais disse que não te amava Aceitei com muita felicidade a aventura de ser sua esposa Um raio de esperança surgiu no olhar de Afonso Segurando as mãos de Leonor Perguntou ansioso Aprendestes a me amar? Terei tocado de alguma forma o teu coração? Leonor respondeu com sinceridade És muito caro para mim Apesar de tudo que passamos posso dizer que a tua lembrança sempre me trouxe felicidade Mas conformado Afonso beijou sua esposa e se retirou com a alma dilacerada José Venâncio abraçou a filha carinhosamente Foi quando Leonor lhe disse Pai, sei que não me negarias um pedido nestas circunstâncias José Venâncio concordou Falei tudo o que for possível para te atender minha filha Com os olhos úmidos Leonor continuou Sabes o quanto me martirizo Desde que soube da morte daqueles escravos Não desejava isso para eles Curioso, José Venâncio comentou Não tiveste culpa nenhuma Houve um mal entendido Depois eles mereciam mesmo morrer Não penso assim Isso me intranquiliza Sônio Corrufino Ele disse que me perseguiria mesmo depois de morto Não entendo Ele arruinou tua vida e tu tens remorso por sua morte Nunca gostei dele, mas não queria que morresse daquela forma Sei que eu enganei E apesar de detestá-lo Queria que ele soubesse que eu não tive nada a ver com sua morte Mas isso não é possível Então, pensei que sabe Se tu poderias libertar alguns escravos O quê? Estás chasqueando comigo, Leonor Escravos custam dinheiro São investimento caro Não posso libertá-los assim Peço-te por favor, pai Assim eu partiria com a alma mais leve Seria uma forma de tentar remediar o mal que já foi feito José Venâncio olhou para Leonor com infinita tristeza A sua menina estava morrendo Não havia outra realidade Sentindo-se impotente diante da situação E sabendo que não lhe poderia negar o último pedido Aseverou Está bem Faria a tua vontade, filha Mas não me peça mais nada, viu? Sabes que não sei te dizer não Leonor sorriu E abraçando o pai Permaneceu assim por longo tempo Unida ao ser que sempre lhe fora tão caro A respiração ofegante As batidas irregulares do coração Denunciavam o destemido José Venâncio Que a hora de Leonor partir se aproximava A dor que lhe atingia a alma valorosa Emudecia seus lábios trêmulos pela emoção Como raras vezes em sua vida Deixou que lágrimas abundantes Vencessem a fortaleza interior Que imaginava possuir Deixava toda a valentia e coragem de lado E permitia que a dor lhe invadisse os recessos da alma por completo Sem resistência Lamentando sua impotência diante da perda Daquela que for a sua razão de viver Quando o dia amaneceu Leonor já não tinha consciência de seu estado Na espiritualidade O trabalho era incessante No sentido de amparar-lhe os últimos momentos na terra Apesar de apresentar um certo alívio Com as últimas providências que tomara Leonor havia construído laços fortes com seu perseguidor E isso certamente atrapalharia a aquisição De seu equilíbrio imediato após seu desencarne A comoção era geral Desde a senzala até as fazendas vizinhas Todos lamentavam a morte iminente da senhazinha Leonor Prostrados junto ao seu leito José Venâncio e Afonso permaneciam petrificados pela dor Miguel que não podia expressar seus sentimentos como desejaria Sentia que o laço mais forte que eu prendi a terra Estava prestes a se partir Já era madrugada quando Leonor finalmente partiu Amparada por Memet e Isadora Que se dispuseram a acompanhá-la nos processos de reajuste espiritual Levou consigo o apogeu da fazenda do Rosário Em poucos anos de vida Leonor havia preenchido com sua presença A existência de inúmeras criaturas Que viu nela a razão da própria vida Com sua morte todos morreram pouco José Venâncio enterrou a filha em um túmulo próximo ao de Isadora Com a esposa havia enterrado todos os seus sonhos de amor Mas ela lhe deixara um bem inestimável Verdadeiro tesouro que lhe sustentara os dias Com a morte de Leonor O fazendeiro perdeu seu amor pela vida E após expulsar Maria Alice da fazenda Entregou todos os seus negócios nas mãos de Antero seu irmão Ana Francisca continuou a vir periodicamente Diligenciar as atividades domésticas com os escravos Pode-se afirmar, no entanto, que nunca mais a fazenda foi a mesma Desesperado pelo sofrimento e negando a existência de Deus Morreu alguns anos depois Crucificado pela saudade de seus dois grandes amores A fazenda do Rosário se tornou, na verdade, o túmulo em vida de José Venâncio Nem mesmo o amor ao Rio Grande foi suficiente Para dar um alento ao infeliz fazendeiro Alguns dias mais tarde Bento Gonçalves lideraria os rebeldes e tomaria Porto Alegre Que, apesar de tudo, nunca se rendeu A revolução durou dez longos anos Combinando com um acordo de paz Que consolidou a permanência da província rio-grandense dentro do Brasil Mas reforçou os espíritos de luta E busca pela justiça deste povo Pouco tempo depois, Januária partia Redimida e com a alma iluminada por sua vida de lutas E dedicação ao próximo em sua condição de escrava Antes de retornar a Portugal Afonso se dirigiu ao túmulo de Leonor Afim de despedir-se Surpreso, encontrou junto à sepultura Coberta de flores Miguel Ajoelhado em silêncio Enquanto lágrimas lhe rolavam pelo rosto Com tristeza confirmou aquilo que sempre soubera Sempre amaste, não é mesmo? Maria Alice tinha razão Miguel se voltou com os olhos úmidos e comentou Minha tia apenas queria macular a memória de Leonor Que desconhecia os meus sentimentos Quanto a mim sempre amei desde o primeiro momento Afonso perguntou amargurado E se tudo tivesse sido diferente? Se ela não tivesse morrido, o que fariam? Miguel respondeu enfaticamente Quanto a mim não sei Talvez partisse Mas mesmo se por acaso ela viesse a me amar Jamais aceitaria uma traição Disso tenho certeza Vou partir quanto a ti amanhecer E quanto a ti, o que pretendes fazer? Ficarei no Brasil Pretendo deixar a medicina O que estás dizendo? Enlouqueceste, por certo Perdi o entusiasmo pela profissão Quero me dedicar à vida religiosa Preocupado, Afonso tentou argumentar com o filho Entendo como te sentes Mas não podes tomar uma decisão dessas Em cima destes tristes fatos O que aconteceu com Leonor foi uma fatalidade E o teu consultório? Faça o que achares melhor Peço que respeites minha decisão que é definitiva Não desejo voltar à vida mundana Quero buscar conforto em Deus E se for possível Minorar o sofrimento alheio Afonso sabia que não haveria o que contrapor A decisão de Miguel O filho sempre tomara decisões irrevogáveis E no estado de alma em que se encontrava Não teria o que dizer Nunca imaginou que o sentimento de Miguel Por Leonor fosse tão forte Via com tristeza aquele jovem homem Que recém se iniciara na profissão Tomado de dor e desgosto Por uma vida que mal começava Mas ele o compreendia profundamente Não havia mais nada a dizer Também ignorava o que seria de seus dias Dali em diante Provavelmente tomaria conta de Maria Alice Cuja perturbação se acentuara com a morte de Leonor E aguardaria os dias Viveria da lembrança de alguns momentos fugazes Quando duas mulheres haviam desempenhado Papéis fundamentais em sua vida Maria Antônia em sua juventude E Leonor já na idade madura Ambas haviam preenchido sua existência De alegria e esperança Viveria da saudade daquelas duas almas Que lhe perfumaram e coloriram a vida E tornaram seus dias sem sombra de dúvida Muito mais belos O tempo passou Cerca de 30 anos mais tarde Em uma pequena comunidade do interior do Brasil Desencarnava, ignorado do mundo Mas amado pelos humildes O padre Inácio Ninguém sabia nada sobre sua origem Apenas que era português de nascimento E tinha grandes conhecimentos de medicina Socorria a todos Quanto lhe buscassem Especialmente os mais simples Havia sido encontrado morto Depois de longa moléstia Encontraram em uma de suas mãos Um colar Um rubi em forma de coração Por respeito Apesar do valor da joia Os representantes da comunidade Resolveram enterrá-la junto Com os despojos do padre Certamente Ela lhe deveria ser muito cara ao coração Capítulo 43 Fazia alguns dias que Vivian se encontrava no coma induzido Mas apenas em poucos minutos Tivemos a oportunidade de rever em detalhes Os fatos de uma encarnação passada sua Mergulhando em suas lembranças Como em um filme da qual nós narramos Mas a história ainda não terminou É preciso continuar Memetri se aproximou E procurando nos deixar à vontade Para desenvolvermos nosso trabalho Comentou Como vês A história de Leonor Prosseguirá em Vívia Já viste o passado Agora convido-te a partilhar conosco O presente e o futuro Curioso Resolvi perguntar Leonor e Rufino Reencarnaram outras vezes No período entre aquela encarnação e esta Leonor precisou retornar Mais de uma vez As encarnações curtas Destinadas a enfraquecer os laços psíquicos Que aprendiam a Rufino Ele não reencarnou então? Na verdade nosso amigo Permaneceu com a mente cristalizada Na encarnação que viveu como escravo A Leonor por seus méritos E com o intuito De libertá-la do jugo de seu agosto Foi dada a oportunidade de ocultar-se Nas vestes carnais Impossibilitando pelo menos temporariamente A atuação obsessiva e destruidora de Rufino Infelizmente meu caro Esses processos demandam longo tempo Até que possam desfazer-se por completo Lutamos muito para chegar até aqui E embora nossa tutelada tenha tido uma trégua Até o presente momento Nesta encarnação a hora do reajuste já soou Quer dizer que Rufino ainda voltará a perturbar Vívia? E quanto a Miguel É bem provável que Rufino retome a sua vingança Como dizia Vívia Necessita de um período mais tranquilo Ao lado de Miguel Agora reencarnado como Theo Nosso prezado irmão Acrescentou ao seu cabedal espiritual Aquisições preciosas Nos campos da paciência Resignação e fé Ainda no século passado Sob o amparo misericordioso De seus protetores Na condição de sacerdote A melhor recursos significativos Dedicando-se aos semelhantes Não devemos esquecer também Que como médico Pôde oferecer o lenitivo do alívio E da cura aos sofredores que o buscavam Desiludido das coisas da terra Após a partida de Leonor Pudemos assisti-lo satisfatoriamente Com muito esforço e sacrifício Ele conseguiu construir novos e abençoados valores Sedimentados na fé cristã E no trabalho ao semelhante Podemos dizer então Que a morte de Leonor Trouxe benefícios a Miguel ou Theo De certa maneira sim Mas isso ocorreu pelo fato De Theo ter escolhido um caminho Digamos assim Que o afastara de inúmeras tentações Que certamente o envolveriam Bem, creio que é chegada a hora De acompanharmos o despertar de Vivian Ela se lembrará da vida Que teve como Leonor Não como fatos concretos Acredito de qualquer forma Que essas memórias trazidas de seu subconsciente Na atual encarnação Lhes serão muito úteis daqui a algum tempo Aproximamos-nos do leito de Vivian Assim como a equipe médica Que ali estava reunida Aguardamos ansiosos Os primeiros sinais De que Vivian retornaria à consciência A medicação vinha sendo diminuída Havia alguns dias Para que a atividade cerebral Fosse voltando aos poucos O leve tremor nas pálpebras E o movimento involuntário das mãos Nos mostravam que não demoraria muito Para que pudéssemos rever o olhar Aquele olhar que nos lembraria Inequivocadamente Leonor Sem poder explicar por que Nos sentimos ligados A bela filha de José Vinâncio Conhecer sua vida, seus sonhos e esperanças E finalmente sua desgraça Havia criado um elo de simpatia E amizade de nossa parte Que não podíamos desdenhar A misericórdia divina Nos oferece caminhos diversos e misteriosos Nos levando à descoberta De laços de fraternidade e amor Que em nossa pequenez espiritual Mal poderíamos imaginar Tão logo vive e abriu os olhos A equipe médica assume o controle da situação Procurando conversar e inteirá-la De tudo o que havia ocorrido Vivian apenas respondeu algumas perguntas Balbuciando monossílabos Até que fala o nome de Theo Alguns dos instrumentos Que estavam ligados ao seu corpo Foram desligados E após avaliação cuidadosa A moça foi considerada fora de perigo Imediatamente o médico responsável Se dirigiu à pequena sala Onde a família guardava a flita Assim que apareceu na porta Todos correram ao seu encontro O médico pediu calma E foi logo contando as boas novas Felizmente ela está bem Vivian retornou do coma E já conversamos com ela O pai de Vivian indagou angustiado Haverá sequelas, doutor A parada cardíaca não afetou seu cérebro Como disse, tudo correu bem Não detectamos até agora nada de anormal Poderemos ver minha filha, doutor Perguntou Rodrigo esperançoso O médico explicou reticencioso Ainda não posso liberar a visita para todos Precisamos ir com calma Ela mencionou o nome do marido, Theo Prontamente Theo se aproximou perguntando Posso vê-la, doutor? Ela disse mesmo o meu nome Sim, poderá vê-la mais rapidamente Está certo? Não quero que ela se exalte De forma nenhuma Terei o maior cuidado Quero apenas vê-la ficar ao seu lado Afirmou Theo emocionado Atendendo ao convite do médico Theo acompanhou para o interior do hospital Rodrigo, irmão de Leonor Reclamou desapontado Ela poderia ter lembrado de algum de nós, não é mesmo? Marina, mãe de Vivian Se aproximou do filho e comentou com carinho Querido, ele é o marido dela Ocupa um lugar especial em seu coração Além disso, o que importa é que ela esteja bem Esteja viva Devemos agradecer a Deus por esta graça Rodrigo olhou para o rosto da mãe e concordou Eu sei, mãe, estás com a razão O bem maior que a vida dela foi preservado Eu só queria poder vê-la, só isso Marina sorriu tranquila e aconselhou Deixa disso, filho Estás com um pouquinho de ciúme, eu sei Mas isso não é necessário Tão logo ela retorne para casa Poderás ficar ao seu lado o tempo que quiser Rodrigo contrapôs contrariado Se o Theo deixar Marina afagou os cabelos do filho E convidou os demais para darem uma volta Os últimos momentos tinham sido de ansiosa expectativa E todos se encontravam exaustos Felizmente, o pior havia passado Enquanto seguiu o médico Uma avalanche de emoções tomava conta do coração de Theo Nunca entenderia o que havia acontecido no dia do acidente Vivian jamais sairia com o tempo daqueles A não ser que houvesse um motivo muito sério Ela havia se referido à necessidade de lhe falar com urgência Mas o que haveria de ser Sempre falavam tudo um para o outro Não possuíam segredos Jamais ocultaram nada da mulher Pois a considerava sua maior felicidade Quando a conheceram na universidade americana Duvidava de que aquela jovem pudesse lhe dar atenção Naquele tempo Apesar de já fazer dois anos que ele morava por lá Possuía poucos amigos Sua rotina se reduzia aos estudos Alguns passeios pelos parques, bibliotecas e os laboratórios da universidade Sua formação em agronomia Havia criado o ensejo de manter um contato mais direto com a nova bolsista Também brasileira E que completava o doutorado em veterinária A afinidade profissional O amor pela terra e os animais Logo foi enriquecido por uma grande atração Não apenas física, mas anímica Se eu não fosse estudar no exterior Talvez nunca a encontrasse Pensava Sou paulista e ela gaúcha E fomos nos encontrar tão longe Parece coisa do destino, meu Deus Se ela morresse Certamente eu não poderia continuar vivendo Coisa estranha, pensou Theo Tenho a nítida sensação de que já perdi Vivian De algum modo É como se soubesse que um dia ela me deixou Como pode ser isto? O choque psíquico Ocorrido pela possibilidade de perder Vivian De alguma forma Reativou parte da memória espiritual de Theo Na verdade O registro da morte de Leonor Continuava vivo, latente Como se aquela dor por ele experimentada Quando fora Miguel Nunca houvesse arrefecido Fatos que nos marcaram fortemente Uma existência permanece em nosso inconsciente E podem realmente ser acionados Diante de uma situação similar Assim que se aproximaram do quarto Para o qual fora transferida O médico se afastou Procurando deixar o casal a sós Lentamente Sentindo o coração disparar Theo se aproximou de sua mulher Tocou levemente o rosto de Vivian Um gesto que lhe era comum E com indescritível emoção Ouviu a jovem abrir os olhos Com a cabeça enfaixada E muita dificuldade em se movimentar Vivian apenas pronunciou Theo O rapaz colocou as mãos em seus lábios Para evitar que ela se cansasse E ordenou a seguir Não diga nada, meu amor Você precisa descansar Duas lágrimas grossas Rolaram pelo rosto da moça Aflito, Theo adiantou-se Sei que você deseja falar Mas é preciso ter paciência, minha amada Ficaré ao seu lado o tempo que for preciso E os outros? Mamãe, papai, Rodrigo e... Theo interrompeu esclarecendo Estão todos aguardando por você Sofremos muito nestes dias, minha querida Quero ir embora, Theo Precisará ficar ainda algum tempo aqui, meu amor Deverá se fortalecer E aceitar as recomendações do médico Para que possa retornar o quanto antes para casa Vivian olhou para o rosto do marido E com extremo esforço perguntou Você ainda me ama, Theo? Emocionado, o rapaz respondeu com sinceridade Meu anjo, você tem ideia do que está me perguntando? Se eu amo a vida, a felicidade, a alegria De ter a mulher mais adorável do mundo? Claro que te amo Você é tudo para mim e sabe disso Vivian baixou o olhar e permaneceu em silêncio Não poderia acreditar que Theo estivesse mentindo Realmente ele estava sendo sincero Nunca lhe dera motivos para qualquer desconfiança Mas quando lembrava daquele telefonema Theo beijou seu rosto repetidas vezes A seguir acariciou-a com a mão e pediu Quero que você se comporte, sim Prometa que fará tudo o que for preciso Para auxiliar no tratamento Precisamos de você, Vivian Eu, seus pais, seus irmãos Todos estamos esperando por sua recuperação Vivian concordou com a cabeça Precisava reunir forças para continuar vivendo E poder esclarecer as dúvidas Que um simples telefonema despertar em seu cérebro Na realidade, alguém muito conhecido da moça Se aproximava aos poucos O antigo desafeto retornava do passado E ainda sequioso de vingança Vinha cobrar mais uma vez Aquilo que considerava justo Ah, se a humanidade pudesse imaginar As cenas que se desenrolam Nas dependências de hospital No outro plano da vida Além dos médicos, enfermeiros E trabalhadores de nosso plano Observam-se cenas pungentes De antigos desafetos Que estabelecem uma batalha de vida e morte Buscando que eles falsamente acreditam Se tratar do acerto de contas Sim, meus amigos Rufino sentira que poderia agir novamente O que significaria dizer Que haveria muito trabalho pela frente Capítulo 44 O restabelecimento de Vivian Deu-se lenta e progressivamente Havia dias em que se observavam As boas condições da paciente E seu desejo de ir logo para casa Mas esses momentos eram interrompidos Por inexplicáveis períodos de tristeza e prostração Marina, sua mãe Preocupada com aquela situação Resolveu tentar conversar com a filha Com o intuito de ajudá-la Havia se ausentado por algumas horas E ao retornar Percebeu que a filha havia chorado Após abraçá-la carinhosamente Falou com bondade Minha filha, tu sabes O quanto és querida por todos nós Não há dia em que eu não peça a Deus Por tua felicidade Mas a cada dia que passa Te vejo mais triste Em si mesmada O que está acontecendo, Vivian? Vivian volveu olhar para a mãe e respondeu Também não sei, mãe Sinto-me infeliz sozinha Além disso Acho que Théo não me ama mais Compreensiva, Marina tornou Entendo que acabaste de passar Por uma situação difícil Mas é justamente isso que me preocupa Deverias dar graças a Deus Por terem sobrevivido ao acidente E o que é importante, sem sequelas Quanto a Théo trata de tirar Essas ideias de tua cabecinha Pois são totalmente sem fundamento Teu marido te adora Sempre pensei dessa forma Mas de uns tempos para cá Acho que ele está diferente Não deixe essa desconfiança Crescer em teu coração, Vivian Théo tem demonstrado A mesma dedicação de sempre Não sei, mãe Essas viagens constantes Nos afastaram muito Marina aconselhou sensata Querida Isso faz parte do trabalho dele Teu pai não podia mais Assumir alguns encargos E os delegou a ele Que é mais jovem E os executa muito bem Tu deves pensar em Te restabeleceres Para voltares logo para casa Vivian ficou pensativa E comentou Estive pensando Se não seria bom Passarmos algum tempo Aqui com a Fernanda Rodrigo achou uma boa ideia Marina pensou um pouco E exclamou Que estranho Tu nunca gostaste Desta cidade Nem queria visitar tua irmã Não sei o que está acontecendo Mãe Tenho vontade de andar Por alguns lugares Que sei que são aqui Entende? Não sei explicar Mas é como se já os conhecesse Mas ao mesmo tempo Sinto enorme opressão E tristeza Pequeno calafrio Percorreu o corpo de Marina A mãe de Vivian Possuía desenvolvidas Suas faculdades mediúnicas Como já havia pressentido O problema da filha Apresentava algumas Características peculiares Procurando ligar os pensamentos Às falanges do Cristo Marina retornou Tu deves evitar Pensamentos negativos Que te causem Melancolia e desânimo Minha filha Deus não te deu Mais esta chance De viver por nada Não é mesmo? Desprezar esta bendita Oportunidade De permanecer na terra Com todos os recursos Que te dispões Seria perder Um precioso tempo As palavras de Marina Calaram fundo No coração de Vivian No entanto Nunca foram muito ligadas À religião de sua mãe Sabia que ninguém morria De que de alguma forma O espírito continuava Mas daí A falar com os mortos Ou saber o que existe Do outro lado Existia grande diferença Além do mais Não admitia Que Deus sendo tão bom Pudesse deixar Os que já morreram Se intrometer Em nossas vidas Contrariada Respondeu a mãe Já sei Tenho que ser grata A Deus Perdoar E fazer o bem A todos Mas ninguém Pensa assim Neste mundo Mãe É olho por olho E dente por dente Não devemos moldar Nossa conduta Pela maioria inconsciente Cada um deve responder Por si Vivian desviou o assunto Para o ponto Que lhe interessava Afinal O que você acha De eu e Theo Ficarmos aqui Por algum tempo Talvez eu me sinta melhor Faça alguns passeios Dizem que tem Algumas fazendas Antigas Que recebem hóspedes Acho que iria adorar Visitar uma delas Novamente Marina Sentiu ligeiro mal estar Sua sensibilidade acurada Percebi a presença De um espírito sofredor No ambiente Serena ponderou Acho que precisas Te distrair Mas antes Precisas ficar Em condições De aproveitar Esses passeios Deverás te fortalecer Física e espiritualmente Para tirares O melhor proveito Considerando que Marina Havia concordado Vivian continuou Não vejo a hora De sair deste hospital Falarei com Theo Para ficarmos Alguns dias Na casa de Fernanda Acho que vou Me sentir muito bem Conhecendo a determinação Da filha Marina resolveu Aceitar Suas disposições Preocupava-se Com o aspecto Espiritual de Vivian Pois já reconhecera Que sua sensibilidade Mediúnica Necessitava de orientação Segura e conhecimento Desde tenra idade Vivian apresentava Condições psíquicas Especiais Que fizeram Marina Procurar auxílio Em um centro espírita Vivian tinha dificuldade Para dormir E chorava muito Era uma criança Irritadiça Não se alimentava E tinha poucas amizades Com o passar do tempo O tratamento espiritual Que consistia em passes E água fluidificada Trouxeram os resultados esperados Marina prosseguiu Nos estudos Da doutrina espírita Identificando-se Com seus princípios E tornando-se Valorosa colaboradora Apesar de aceitar Os novos conceitos E apoiar a esposa Henrique Seu marido Não apresentava Ainda maior interesse Pelo assunto E apenas Acompanhava Marina Com esforço E dedicação Ela procurou transmitir Aos filhos Os princípios Que passaram A lhe nortear A vida E apesar do respeito Que todos dedicavam A doutrina Apenas Fernanda Seguir os passos Da mãe Atenta e preocupada Com o destino De Vivian Marina Resolvera abordar Assuntos mais amenos Precisaria redobrar A vigilância E orar muito Pois sabia Que a filha Necessitaria De auxílio espiritual Registrara Por meio da evidência O espírito De um escravo Muito próximo A Vivian Não sabia como Mas identificava Naquele irmão Alguém que já causara Muito sofrimento A sua filha Sua memória espiritual Fora ativada E Marina Que não era ninguém Além de Isadora Reencarnada Reconhecia inconscientemente A presença Do pertinaz Algós De sua filha Do coração Contra a cuja Influência Tanto havia lutado Antes de voltar Ao plano físico A ideia De permanecer Na cidade Não agradara A Theo Assim como Vivian Nunca demonstrara Muita simpatia Pelo local Theo preferia Retornar a Bagé Cidade próxima Onde residia Na fazenda De seu sogro Com a saúde Da esposa Ainda requeresse Cuidados E sabendo Que ela ficaria Na companhia Dos familiares Especialmente Da irmã Com quem tinha Muita afinidade Theo procurou Omitir Sua contrariedade E concordou Com a sugestão No íntimo Não entendia A súbita mudança No comportamento De Vivian Fernanda Convidara Várias vezes Para passar Alguns dias Em sua companhia Mas Vivian Sempre arranjava Alguma desculpa E evitava A ida Para aquela cidade Em função Disso A família Normalmente Se reunia Na fazenda Do casal Henrique Marina Nas ocasiões Festivas O desejo De Vivian Permanecer Na cidade Era no mínimo Estranho O que a teria Feito mudar De ideia Com esta pergunta Insistente Em sua cabeça Theo deliberou Ter uma conversa Série Com Vivian Assim Após sair do hospital Tão logo Se instalaram Na confortável Residência De Fernanda Theo se aproximou De Vivian De Vivian E após acariciar Suavemente O rosto Introduziu O assunto Precisamos Conversar Vivian Estão acontecendo Algumas coisas Que não entendo Vivian Olhou com seriedade Para Theo E respondeu Prontamente É verdade Existem algumas Coisas Que precisam Mesmo Ser esclarecidas O tom Da resposta Desconsertou Theo Não esperava Uma reação Tão hostil Vivian Prosseguiu Aliás Parece que Nossa conversa Foi adiada Por uma eternidade Se não fosse Aquele acidente As coisas Já poderiam Estar mais claras Theo resolveu Esclarecer O motivo Que eu levar Aquela conversa O que está acontecendo Vivian Não consigo Entendê-la mais Queria apenas Saber o porquê Dessa decisão De ficar nessa cidade De que você Nunca gostou Vivian Retrucou Magoada Pensei Que estivesse Mais preocupado Com a nossa situação Com o nosso casamento Theo Confuso Se aproximou Tentou segurar-lhe as mãos Vivian se retraiu E o rapaz Questionou Angustiado Nosso casamento Mas o que há de errado Se a cada dia Amo mais Vivian deu uma risada Irônica E argumentou Amo uma mulher No estado em que estou Pense que ainda Não me olhei no espelho Se antes já me traías Imaginas agora Desesperado Theo se aproximou E segurando Vivian Pelos braços Perguntou Como pode me acusar De traição Vivian Sempre fui fiel Nunca pensei Em outra mulher Chega Theo Não quero ouvir mentiras Theo rebateu Alterado De onde você tirou Essa ideia? Sabe que eu a amo Acima de tudo Vivian começou a chorar E entre lágrimas Falou do peso Que ela invadia a alma Desde aquele infeliz Após alguns segundos Após alguns segundos Ponderou Olha Vivian Você não pode suspeitar De mim apenas Por uma ligação Deste teor Talvez nem fosse Para minha ligação Era sim Disse o seu nome O que é pior Quando viu Que não era você Desligou imediatamente Sinceramente Não sei do que se trata Você não tentou Retornar a ligação Retornei Mas sempre Caia na caixa postal Theo se aproximou Devagar E procurou apelar Ao bom senso Da esposa Entendo que é Uma situação Perturbadora Mas você não pode Esquecer tudo Que vivemos Por causa De uma tolice Dessas Eu quase perdi A minha vida Por essa tolice Theo Foi como se Tudo estivesse Desmoronando Como vou poder Acreditar em você Daqui por diante Você está me Condenando Por antecipação Está partindo Do princípio De que sou culpado Não tenho como Me defender Isso é uma loucura Meu Deus Theo se afastou Passando nervosamente As mãos Pelos cabelos Vivem Observava o marido E sentindo Certo remorso Contemporizou Também não sei O que pensar O que fazer Por isso Resolvi ficar aqui Sinto uma ligação Com este lugar Como se algo Me prendesse aqui Não quero ir embora Agora Mas e nós E a fazenda Seu pai Contratou um veterinário Para cuidar dos animais Enquanto você se recupera Mas aguardo Seu retorno Theo Eu preciso pensar Talvez consiga esquecer Aquele telefonema Theo olhou fixamente Nos olhos de Vivian E com a sinceridade Que ele era característica Afirmou convicto Não posso negar Que o fato De você ter duvidado De minha fidelidade Me tenha decepcionado Muito Vivian Talvez você não me ame Como eu imaginava Tenho a impressão De que a amo Desde sempre E jamais duvidaria De sua palavra Mas prometo Que vou lhe provar Que não fiz nada Que possa me arrepender Depois veremos Como ficam as coisas Assim dizendo Theo se retirou Vivian Ainda o chamou Pedindo que ficasse Mas o rapaz Resolvera retornar Para casa Desolada A moça Se atirou Sobre a cama E chorou Por longas horas Capítulo 45 Os desentendimentos Com Vivian Não seriam motivo Suficiente Para justificar O afastamento De Theo O rapaz A amava E a despeito De tudo Permaneceria Ao lado Da esposa Que considerava O seu maior E mais importante Bem Ocorre que Henrique Pai de Vivian Necessitava Da presença Do genro Para tratar De assuntos urgentes O momento Era o pior possível Mas não havia O que fazer Theo teria Que retornar Marina e Vivian Ficariam hospedadas Na casa De Fernanda E Álvaro Seu marido Até que A convalescente Pudesse voltar Para casa Rodrigo Irmão mais velho Que viera De Bagé Preocupado Com a prostração Da irmã Procurou aproveitar O tempo Para ficar Mais perto De Vivian Desde criança Rodrigo Não escondia Sua predileção Por ela Apesar de Marina Ensinar Que todos Se deveriam Estimar Da mesma forma A moça Retribuiu O afeto Na mesma intensidade Sem deixar De demonstrar Também Grande afinidade Com Fernanda No dia seguinte Rodrigo Veio logo cedo Visitar a irmã Aguardou que Vivian Se levantasse E tão logo Ela entrou na sala Veio direto A seu encontro Abraçando-a Com imenso carinho A manifestação A manifestação De afeto De Rodrigo Sensibilizou Vivian E fez com que Ela derramasse Sentidas lágrimas Pessuroso Rodrigo aconchegou Vivian Em seus braços E perguntou O que está Vendo minha irmã Diga-me O que te preocupa Que eu darei um jeito Vivian retrucou Com rapidez Não está acontecendo Nada Rodrigo Eu estou Meio triste Depois de tudo Que aconteceu É bobagem minha Você me conhece Sabe que eu sou Chorona mesmo Rodrigo olhou Desconfiado Para Vivian E comentou Teu marido Não andou Aprontando nada Não é mesmo Não sei por que Mas não confio nele Vivian tomou A defesa de Theo Por favor Não julgue Theo Dessa forma Ele nunca deu motivos Para você pensar Assim dele São coisas minhas Naquele momento Fernanda entrou Na conversa Ando preocupada Mesmo Rodrigo Ela está com Umas ideias estranhas Quer que eu leve Aquelas fazendas antigas Surpreso Rodrigo exclamou É verdade Mas tu nunca quiseste Nem sequer ouvir Falar daquelas histórias Lembra quando Nossa avó Contava aqueles Causos Dos escravos Que viviam Naquelas fazendas Tu saias correndo Tapando os ouvidos Não queria saber De nada Vivian concordou Com a cabeça E prosseguiu Não sei direito O motivo Mas sinto Uma atração Inexplicável Por esses lugares Parece que nunca Deveria ter saído Daqui Mas nunca Viveste aqui Apenas me vinhas Visitar de vez em quando Por muito custo Disse Fernanda Fingindo estar incomodada O assunto prosseguia Até que Marina Se aproximou E falou aos filhos Queridos Esse é um assunto delicado Não devemos nos ligar Mentalmente a lugares Onde já houve Tanto sofrimento A cidade é muito bonita Se Vivian quiser Poderemos fazer Belos passeios Em outros locais Mãe Eu quero conhecer Essas fazendas Tenho a impressão De que já as conheço Retrocou Vivian Enfaticamente Fernando e Marina Se entreolharam E para dar um fim Ao assunto A primeira concordou Está certo Teimosa Quando estiveres melhor Iremos todos Fazer esse passeio Dizem mesmo Que é belíssimo Nunca me interessei Fazê-lo Mas sempre é tempo Não é Rodrigo tinha ficado Em si mesmado Marina ao perceber Se aproximou do filho E indagou O que houve meu filho Parece que estás preocupado Não sei mãe Mas também não acho Uma boa ideia Ir a estes lugares Sinto uma certa angústia Só de pensar nesse assunto Que estranho tudo isso Achas que temos Alguma coisa a ver Com essas fazendas Marina refletiu E respondeu ao filho Não tenho a menor dúvida Meu querido Nossa Vivi está buscando Alguma coisa do passado Tenho sentido ser este O momento De um grande acerto de contas E temo que isso signifique Que haverá ainda Em nossa família Muito sofrimento Ao ouvir a mãe Rodrigo sentiu O coração se confranger Abraçou e pediu Mentalmente a Deus Que os protegesse Apesar do perfeito Entendimento Que reinava Entre Vivi E seus familiares O mesmo não se podia dizer Em relação a Théo e Rodrigo As diferenças entre os dois Pareciam ter Recrutecido após o acidente Não raramente Rodrigo culpava o cunhado Pela infelicidade da irmã Théo não sabia Que ia atribuir Aquela má vontade Gratuita do cunhado Parecia que Quanto mais ele procurava Ser gentil Mais Rodrigo Se prevenia contra ele A situação Tornava-se insustentável Vivi não conseguia Mais esconder o fato Que havia desencadeado Tantas desventuras Para a família Ao saber do telefonema Que transtornara a irmã E quase a fizera Perder a vida Rodrigo em um acesso De cólera Culpou o cunhado Eu sempre soube Sempre soube Que eras infiel E que um dia magoaria Théo surpreso Se defendeu Você não pode acusar Assim Rodrigo Não fiz nada Vive que anda Com essas ideias Há algum tempo Isso não é de agora Já faz uns meses Que ela me vigia Anda sempre desconfiada Quanto mais Théo Procurava se defender Mais Rodrigo Se encolherizava Também pudera Ela devia ter lá Seus motivos Nunca estiveste À altura dela Não entendo você Acho que você Se preocupa demais Com a minha mulher Isso é um assunto Meu e dela Rodrigo ia responder Mas Marina Entrou na sala E interrompeu A discussão O rapaz Se retirou Enraivecido E Théo Saiu ao fim De respirar Um pouco de ar puro Marina Por meio De sua sensibilidade Mediúnica Pode perceber Os fluidos Escuros e densos Que ficaram No ambiente Felizmente Pensou Fernanda e Álvaro Fazem sempre O culto do evangelho No lar Poderemos de alguma forma Auxiliar nossos irmãos Que se encontram Em sofrimento Fernanda era filha Que continuara Na idade adulta Seguindo a orientação Religiosa da mãe Apesar da indiscutível Afinidade De Marina Convívia Esta última Se distanciara Muito das questões Espirituais Da vida Envolvendo-se Exclusivamente Com o trabalho Sem dar ouvidos Aos conselhos Da mãe Théo Ao contrário Procurava Se ligar A Deus Mas não Encontrava Respostas Convincentes Algumas questões Que lhe torturavam A mente Ao conhecer A sogra E notando Sua atitude De serenidade Ante os problemas Da vida Interessou-se Em conhecer Mais de perto Os ensinamentos Da doutrina espírita Como não Encontrasse Apoio em Vívia Que reclamava Constantemente De suas ausências Acabou por Deixar de lado O assunto Reservando Apenas algumas Horas Para a leitura E quando havia Oportunidade Assistir As palestras Públicas Ministradas No centro espírita Que Marina Frequentava Evitava Dessa forma Os conflitos Com Vívia Os quais Nos últimos Tempos Se haviam Tornado Constantes Aquela situação Era um tanto Incompreensível Pois apesar De tudo Eles se amavam Como podiam Viver Sob o estigma Da dúvida E da desconfiança Se realmente Se queriam Profundamente Marina Meditava Em silêncio Conhecia A filha E notava Diferencia Em seu comportamento Dia a dia O próprio Genro Que sempre Fora paciente E compreensivo Com os caprichos De Vívia Parecia estar Magoado E às vezes Não conseguia Esconder Sua irritação Estou vendo Dois seres Amados Destruindo O laço Que possivelmente Tenha custado Muito aos nossos Protetores Construir É preciso Fazer alguma Coisa Antes que Seja tarde Demais Pensou Marina Aguardou Fernanda Chegar Do trabalho Introduzir O assunto Minha filha Tu és a única Que me seguiu Os passos Em termos Religiosos Estou preocupada Com tua irmã Acho que estamos Diante de um problema Que transcede Os aspectos físicos Fernanda Respondeu Com convicção Sei sobre o que Estás falando Mãe Tenho sentido Algo diferente Em Vívia Especialmente Nesse desejo De ficar aqui E procurar Aquelas fazendas Imagina Ela sempre Detestou Esses lugares Sim é verdade Também noto A diferença De tratamento Que ela vem Dispensando A Tel Sabemos Que ela adora O marido Mas de uns tempos Pra cá Tem implicado Com ele Anda desconfiada Fernanda Ficou pensativa Marina Interpelou Em que tu Estás pensando Existe algo Que eu não saiba A moça Respondeu Não sei Talvez Tu já saibas Do tal telefonema Que vive Atendeu Isso foi O estopim De tudo Ela já me falou Mas não acredito Que isso tenha Maior significado Não posso Crer que Tel A tenha traído Fernanda Continuava Com a expressão Carregada Marina Questionou Acreditas Mesmo Que ele Tem outra Pessoa Não posso Conceber Essa ideia Fernanda Respondeu Preocupada Acho Praticamente Impossível Minha mãe Gosto Muito Do Tel Creio Que ele Não faria Isso Mas o problema É o Rodrigo O que tem Rodrigo A ver Com essa História Perguntou Marina Aflita Fernanda Prosseguiu Apreensiva Ora mãe Tu sabes A ligação Que ele tem Com Vívia Sempre se adoraram Acho que é por isso Que ele não gosta Muito do Tel Tenho a impressão De que ele sente Como se Tel A tivesse roubado Dele E ele está Apoiando Vívia Em tudo Principalmente Contra o Tel Marina Deu um longo Suspiro Percebia Que as causas Daquela situação Se encontrava Em um tempo Longíquo Provavelmente Em uma encarnação Passada Firme em sua fé Dirigiu-se A filha Vamos aproveitar O culto Do evangelho No lar Para pedir auxílio Aos nossos mentores Filha Acho que estamos Diante de uma situação Que vai requerer Muita oração E amparo espiritual Precinto Continua Marina Existir um passado De muito sofrimento Envolvendo Os nossos amados E que estamos Diante De bendita Oportunidade De resgate